Toda a droga apreendida na cidade de Joselândia e os dois indivíduos foram trazidos aqui para a 14ª Delegacia de Polícia Civil aqui da cidade de Pedreiras. E segundo informações colhidas pela nossa equipe de reportagem, os dois homens pararam para consertar o pneu do veículo que estava furado. Deixaram o carro em uma borracharia e foram andar a pé pela cidade de Joselândia. E a guarnição da Polícia Militar do município, que é comandada pelo Sargento Gomes, observou aqueles dois indivíduos que, segundo os policiais, não eram da cidade de Joselândia e a guarnição resolveu abordá-los. Os homens disseram à polícia que estavam lá de passagem. Inclusive tinham deixado o carro na borracharia para que o pneu fosse consertado. A polícia militar pediu para fazer a averiguação no veículo e no interior do carro foi encontrado toda essa grande quantidade de drogas e nós conversamos com o delegado plantonista durante o final de semana, que é o delegado Marcelo Lopes. Ele disse que a droga continua apreendida aqui na 14ª DRPC e os dois elementos foram encaminhados para a penitenciária regional aqui da cidade de Pedreiras. Eles foram encaminhados ao presídio, eles se reservaram ao direito de permanecer calados e eles são ali da região de Bela Vista, próximo a Santa Inês. Agradecimentos aos dois elementos foram encaminhados ao longo do período de semana.